Caminhar pela cidade na temporada de chuva é um desafio para pedestre, esquiador e saltador. As calçadas são pequenos mares urbanos, piscinas metropolitanas para encharcar os pés, meias, sandálias, sapatos, chinelos. É uma combinação infalível, buracos, poças, declives, degraus, muita água bendita do céu. Uma enxurrada suja, barrenta, que vira um córrego ou riachos dos meios fios. O solitário pedestre, esquecido das políticas públicas, fica molhado, escorrega e se fere nesta indiferença urbana. As calçadas urbanas é a faixa de Gaza. O lugar de conflito entre o poder público e os proprietários de imóveis. Ninguém cuida, ninguém se responsabiliza. E lá vai o coitado do pedestre, saltando, caindo e torcendo os pés. Por fim, goteira das marquises velhas, que pinga nos olhos e óculos do teimoso pedestre, Otário da cidadania, miúda. Poema, Poça d'água e calçadas, do poeta Antônio Galvão. Colabore com o Muro dos Poetas e Poesias, Belo Horizonte, bairro Santa Tereza. Inscreva-se no canal TV Poeta e Poesia. Narração de Nós Sou